Boa tarde a todos. Obrigado, professora Tcheira. Hoje é uma sessão muito importante para nós aqui. O desenvolvimento vai confirmar o que eu vou antecipar a vocês aqui. É um momento de ouvir e debater uma experiência maior, internacionalmente falando. Eu acho que o que nós vamos ouvir aqui é uma experiência que não se completou, mas está em curso, obteve vitórias muito importantes na defesa da saúde do trabalhador e do meio ambiente. Eu queria também apresentar a vocês ao Antônio Tavares, que é um sindicalista, que veio participar da atividade conosco aqui. Como os demais, uma pessoa jovem, mas antiga na luta. Então, nosso proveito aqui, eu espero que seja um espaço de integração entre universos e nem sempre se comunicam, que a academia e o movimento sindical, a luta dos trabalhadores, viva. Nós, eu tenho certeza que nós vamos chegar a bom termo aqui, nesse diálogo, e eu entendo que o que está ocorrendo lá precisa de mais tempo para ser aprendido, compreendido e valorizado. Por exemplo, hoje, nós não vamos poder detalhar muito da luta no terreno jurídico-político. E, no entanto, é um capítulo enorme. Eles participaram e conhecem bem. Mas não é adequado querer resumir, compactar um tema muito amplo em várias áreas diferentes. Então, nós vamos, eles vão expor livremente aqui, conforme a experiência deles. Vários receberam cópias de filmes preparados pelos sindicalistas. O professor Heleno é uma liderança na nossa área, também internacional, uma pessoa que vem há vários anos nos ajudando a entender o que passa, os caminhos para a gente seguir. E, em particular, esse ano que a gente está realizando aí a preparação da Conferência Nacional é um ator trabalhador, tem sido conferencista em todo o país, ajudando os profissionais da rede de serviços a discutir o que é relevante. E, certamente, hoje nós vamos ver um tema de primeira hierarquia. Os representantes do movimento sindical vão se apresentar na ordem. Primeiro, o rasteiro vai estar lá, depois a Glória e depois o doutor Heleno. Depois a gente usa o tempo para debate, esclarecimento, etc. Podemos começar, rasteiro? Vamos culminar 20 minutos de apresentação. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, e aqui o professor Francisco, dessa oportunidade para nossos trabalhadores tentar contar um pouco a nossa história, que nós vivemos no período laboral no site da Shell, na unidade de produção de agrotóxico. Lá fora, durante... Começou a produzir desde 1977 até dezembro de 2002, mas ela teve duas sucessoras, que foram a Cianamide e a Bassi. Foi uma unidade de produção de agrotóxico que poluiu o meio ambiente, lençol freático, o ar, e também a população em volta também sofreu com essa produção um condomínio de 66 chacras, e também teve a contaminação humana de trabalhadores. Em 2001, quando nós tivemos a primeira reunião no Sindicato dos Químicos, foi quando começou a surgir o movimento dos moradores que a Shell chegou num condomínio vizinho, lá do entorno, condomínio de 66 chacras, dizendo para eles, olha, vocês não podem consumir nada daqui, fruta, tudo que vocês produziam aqui, vocês não podem consumir daqui, mas vocês podem continuar morando aí. Foi aí que despertou no sindicato que havia algo errado lá, porque a Shell, ela tinha anunciado em 93 que ela ia vender as suas unidades de agrotóxico em 55 países. E esse negócio só realizou em 1995. Em 94, ela fez uma autodenúncia de contaminação ambiental para realizar o negócio. Só que os trabalhadores ficaram de lado nessa questão de avaliação do estudo de impacto ambiental. Isso aí ocorreu em segredo de justiça até o final de 2000. Então, nós trabalhadores não sabíamos de nada que estava acontecendo lá em relação à contaminação do lençol pré-ártico e do solo também. Foi aí que iniciou o nosso movimento. Em 2001, quando o sindicato promoveu a primeira reunião com esses trabalhadores, que já existia alguma suspeita de que algo grave podia acontecer com a gente, em um certo momento, perguntando para um grupo de mais ou menos de 40 trabalhadores, perguntando quais eram os sintomas de cada um, de cada trabalhador. E naquele momento, para mim, ficou bem claro que nós íamos ter vários óbitos, vários trabalhadores com doença, desenvolvendo doenças em tempos diferenciados. Infelizmente, eu estava certo. Então, nós entramos nessa luta, decidimos entrar nessa luta somente em defesa da saúde. Em defesa da saúde. E se alguém quisesse alguma indenização, alguma coisa, entrava com o processo individual. Foi uma coisa que nós combinamos quando nós constituímos a primeira comissão de trabalhadores lá. E ali ficou muito evidenciado as alterações de saúde. Ficou muito claro que nós íamos ter problemas. E iniciamos o nosso trabalho. A primeira tentativa que foi, foi se organizar e conversar com a Shell. Mas foram várias reuniões e foram em vão. E, durante esse período, nós começamos a procurar parceria, médicos, ir nos tribunais, tudo isso, para a gente ganhar confiança, foi muito difícil. Mas nós tivemos, para ter sucesso no nosso trabalho, nós tivemos que ter uma parceria científica e junto com o Sindicato dos Químicos. para tentar passar um pouco para as pessoas. Então, eu vou tentar aqui mostrar um pouquinho da fábrica, como que era a fábrica, para tentar passar um pouco para as pessoas como é que é a unidade de trabalho. Lá não foi falta de EPI, nem falta de treinamento. Lá foi excesso de substância no meio ambiente, e, às vezes, de forma perceptível e não perceptível, partículas respiráveis e não respiráveis. Então, lá eram substâncias nocivas. Lá era um centro industrial de produzir vários tipos de agrotóxicos, vários deles, inclusive as matérias plinas, também nocivas à saúde, e muitas delas muito perigosas. E os rejeitos, os resíduos também, incineradores, essas coisas que eu vou mostrar, também contribuíram muito para a poluição ambiental e a contaminação humana. Nós éramos um universo, mais ou menos, de 225 trabalhadores de quadro fixo. 70%, mais ou menos, estamos com mais ou menos 70 óbitos de trabalhadores. Com a idade média, em torno de 55 anos. Na nossa região, a expectativa de vida é em torno de 74 anos, 75 anos. Quer dizer, o sonho dessas pessoas foram roubados. E nós também descobrimos que o nosso índice de alterações de tiroides em homem é muito alto e continua sendo muito alto. E vários tipos de câncer, vários fetos com deformação, tudo no decorrer desses tempos aí. E nós entramos, nós acreditamos, quando nós entramos numa situação crônica, que os efeitos são diferenciados de pessoas para pessoas. E que a gente observou também a aparência das pessoas, não mudava assim, de acordo com a alteração de saúde. Vocês estão me vendo, eu aqui, com aparência saudável, mas eu já tive cirurgia de câncer de próstata, não sei a palavra correta, mas tive uma retirada de um módulo no pulmão direito, minha tiroide atrofiada, perda auditiva, sou hipertenso. Então, e assim, às vezes tem o lapso de memória e, às vezes, dificuldade em coordenações de ideias. E, às vezes, assim, minha ficha, como diz aí o pessoal, demora para cair muito. Então, o que eu vou falar aqui é como trabalhador, em tese, é da experiência minha na vida laboral, sou aposentado do ramo químico, com agrotóxico, eu trabalhei durante 21 anos na área de síntese, formulações, tratamento de resíduos, utilidades e tratamento de água. Então, dentro de uma indústria química, as pessoas precisam ter um treinamento, sabe? Se ela não tiver treinamento, as matérias-primas são muito caras, as reações são muito perigosas. Então, pode acontecer desastre muito grande, mas, dentro da empresa, a segurança é manipulada de uma tal maneira que é para garantir o lucro e a produção. Então, eu vou tentar mostrar um pouco a fábrica para vocês aí. Dá para... Aqui tem um pouco da história da fábrica, ela iniciou a sua produção de agrotóxico em 1977, foi até 2002, como eu já tinha falado. Organos fosforados, os clorados, herbicida, fungicida, toda a linha de agrotóxico foi produzido lá, inclusive a gente laranja. Essa foi a primeira... Quando implantou a primeira planta, Shell, do lado direito, aqui é onde vocês veem, do lado esquerdo, aqui na minha tela, vocês veem uma rua aqui, é um condomínio de chacra, de 66 chacras. Você vê que é só a rua que separa a cerca da fábrica com o condomínio. Logo em seguida do condomínio, tem o rio Atibaia que fornece água em torno de 2 milhões de pessoas. Num estudo que o Ministério da Saúde fez, junto com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, ele encontrou lá um elenco de 10 substâncias de interesse, que são as substâncias que vocês estão vendo aí no vídeo. Diante dessa substância, foi elaborado um estudo de avaliação de risco à saúde humana, praticado a metodologia TSDR, praticada nos Estados Unidos. Só não fechou a rota de disposição, porque a fábrica não estava funcionando, e ela já tinha parado de funcionar. Essa aqui já é a planta quando já encerrou as atividades em 2002, ela já tinha mais uma área produtiva, mais áreas produtivas. essa unidade aqui, que está marcada o Opala, que vocês estão vendo aí, é o organofosforado para a América Latina. Essa unidade aí era uma unidade de multiprodução. E o carro-chefe lá era o monocrotofós, é um fosforado altamente perigoso, que ele altera o nível de colinisterase no sangue, e as pessoas na área de formulação, que formulavam esse produto, constantemente tinham intoxicação subclínica. e, quando era constatado pelo departamento médico, essa pessoa era afastada do local de trabalho, levada para outro local, como se fosse um treinamento. E, às vezes, também as pessoas tinham essa intoxicação leve, que apresentava uma dor muscular, uma dor de cabeça, uma diarreia, e, na enfermaria, o tratamento era sintomático, não se levava em consideração a exposição, porque eles diziam que, em 48 horas, esse nível de fosforado no corpo desaparecia. Durante essa produção, era liberado para a atmosfera em torno de, diariamente, de 3 toneladas de cloreto de metina para a atmosfera. A companhia ambiental lá, que chama-se TESB, a uma distância de 5, 6 quilômetros, ela detectou cloreto de metila lá. Do lado, do outro lado aqui, vocês estão vendo uma unidade de clorados. Essa unidade de clorados, ela tinha, de acordo com o documento da Shell, meio quilo de aldrin por hora, a nível de chão, com partículas respiráveis. Essa unidade era uma unidade de vários tipos de formulações, era pó constante, inclusive, no macacão das pessoas, era acumulado pó, a nível de chão, você via perfeitamente pó. Em 1983, a companhia coletou a amostra para determinar o nível de organo clorado em todos os trabalhadores, envolvido no setor de produção, manutenção, elétrica, inclusive, até ambulatório médico. Só que, em nenhum momento, esses trabalhadores receberam esse resultado de organos clorados, em nenhum momento foi informado. Inclusive, a Justiça pediu e eles não informaram. Essa aqui que é a unidade de organos clorados, que eu falei para vocês, que as pessoas eram contaminadas constantemente com aldrin. É um organo clorado persistente. Essa aqui é uma unidade de formulação dos organos fosforados, é onde dá alterações do nível de colesterase no sangue. E aqui, num estudo feito pelo médico lá da Shell, que ele apresentou num congresso, 177 casos com intoxicação crônica aguda. E a Shell sempre negou isso aí. E aqui, sempre, como os frascos eram de vidro, constantemente havia quebra, respingo no meio ambiente. E o sistema de exaustão, ele tira do meio ambiente, só que joga na atmosfera. aí os pesados, eles cavam descendo no entorno da área e as pessoas que estão circulando pela área, que não estão usando equipamento, elas são atingidas. Então, essa aqui era uma fonte de contaminação dos trabalhadores. Essa aqui é uma unidade de envasamento de markup. Markup, ele é um herbicida que ele tem como matéria-prima a trifuralina, isso aqui é um agente laranja. Esse rapaz, ele faleceu com 53 anos de idade, com hemorragia digestiva e tal. Esse é um exemplo que a gente tinha lá. Está vendo? Ele está usando luva, o sistema de envasamento é com exaustão, mas isso não é suficiente para deixar ter produto no meio ambiente. Aqui é uma unidade de antioxidante, de antioxidante, ionol. Ela está interditada, essa unidade não foi demolida ainda. E ela tinha algumas substâncias que provocavam câncer, como o tipo do paracresol, essas coisas. Só que o interessante na unidade, nessa unidade de trabalho, você vê o ambiente como está aqui, olha, você não vê nenhum tipo de poluição, a área é tudo limpinha, mas se você entrar lá dentro, entrasse lá dentro, durante 15 minutos, você saía impregnado com um cheiro na roupa e no corpo, cheiro de tipo de, vamos dizer assim, não sei como comparar, mas fezes assim de galinha, essas coisas aí. Você podia tomar dois, três banhos no dia, isso não saía o cheiro. Mesmo você trocando o uniforme cedo quando você entrava, trocava na hora do almoço, de tarde você tomava banho de novo, tomava três banhos por dia, não conseguia eliminar o cheiro, por causa do paracresol. Aqui, nós estamos vendo aqui, o chamele aqui do A5701, isso, todos os tambores que tinham, que vinham como matéria-prima ou produto técnico, depois de vazios, eles eram, sofriam um tratamento térmico nesse, a gente falava de queimador de tambor, porque tudo que saía de lá não podia sair contaminado, ele ia para os tambores, então eles sofriam um tratamento térmico, queimavam os tambores, queimavam, é tipo de uma churrasqueira com quatro maçaricos, botavam quatro tambores, queimavam por dentro e queimavam por fora. Só que, na queima disso aí, ele liberava uma fumaça preta, tanto saindo no chaminé como saindo por baixo, junto com partículas. E aí, teve uma contaminação ambiental, que, para descontaminar, teve que ter um um tratamento especial, fazer um, construir um barracão de vinil e pessoas trabalhar só de duas em duas horas. Então, isso deu um trabalho danado. E aqui, do lado aqui, tem um chaminé aqui do 5501, é um incinerador de queimas de sólidos e líquidos. Ele funcionou durante 17 anos sem licença. ele andou queimando também lâmpada fluorescente, amianto, que não queimou também. Ele gerou em torno de duas mil toneladas de cinzas contaminadas. E essas cinzas, em natura, elas foram soterradas em valas sem nenhum tipo de engenharia. E, assim, ele provocou uma contaminação também no lençol freático. e os trabalhadores, às vezes, tinham que tirar cinza até quente. Pode ir. Esse aqui é um fluxograma do queimador de tambor. Pode mudar. Esse é o incinerador de queimamista. Pode mudar. Desenho. Aqui é a história dos aterros. O incinerador de queimam líquido que entrou em funcionamento em 2005, era só para queimam líquido, ele não vencia a demanda da fábrica. Está vendo esses tambores aqui, que vocês estão vendo aí? Eles são, assim, tinham uma unidade de mais ou menos 10 mil estocados em área que não tinha proteção de nenhum tipo de engenharia. Tanto ele sofria corrosão interna como externa e a maior parte vazou tudo para o solo, contaminando. Pode mudar. E aqui é uma unidade de tratamento de água que fornecia água potável para banho, culinária e alguma parte da indústria, jardim, essas coisas. em uma análise que a Companhia Ambiental fez lá em 1993, antes e após o filtro, apresentou órgãos clorados. Aqui foi uma inspeção que, junto com o Ministério do Trabalho, ele estava inspecionando os postos artesianos. tem alguns deles que foram desativados e apagados onde eles estavam lá. Mas nós tínhamos todas as coordenadas dos postos e, junto com o geólogo, a gente conseguiu identificar onde o local que tinham os postos. Pode mudar. o lençol freático, ele sofreu uma contaminação com várias substâncias nocivas. E o primeiro sistema de recuperação da qualidade do aquífero foi essa torre aqui, o sistema de ar e strip. Duas bombas retiravam de alguns pontos para não atingir o rio a contaminação e passavam por essa torre de aeração. ela não descontaminou nada, ela só transferiu a água contaminada para o rio e uma parte para o ar. Por quê? Aqui é uma torre de aeração, entra água, entra ar por baixo, os leves vão para a atmosfera, distribuem na atmosfera e os pesados ficam com a água e era jogada no rio Atibaera. Como eu falei, ele fornece água para 12 mil e mais ou menos 2 milhões de pessoas. Depois de 10 anos de denúncia, mais de 10 anos, mais ou menos 10 anos, é que montaram uma barreira hidráulica reativa. Pode mudar. E essa barreira aqui. Agora, tudo indica que ela está descontaminando a água, mas durante esse período foi muita transferência de água contaminada para o rio. Em 2002, eu submeti a uma avaliação de nível de organo clorado no tecido de pouso. e aqui eu estou com sete tipos de organo clorado no tecido de pouso. Quatro deles já vanidos no mundo. Mas o sindicato andou consteando 10 exames para 10 trabalhadores e todos eles indicaram a presença de organo clorado. Esse exame aqui serve como indicador de exposição. aqui na Unicamp teve uma tese da doutora Júnior orientada por o doutor Heleno e nós estávamos presentes na Unicamp e também o mestrado do doutor Sabino. No inquérito civil na Procuradoria do Trabalho, eu com meu amigo Tavares aqui, nós estávamos pensando todos nos apensos pensando as coisas importantes para que a Procuradoria do Trabalho fizesse defesa no nosso processo. No inquérito civil tem em torno de 60 mil folhas. bom, isso aí é só, a história é muito longa da nossa luta, não é? E eu quero dizer que nós só conseguimos atingir um passo de vitória que nós fizemos um acordo histórico agora em 8 de 3 de 2013 em Brasília e isso aí foi uma luta muito longa que nós precisamos ter parceria científica com as universidades dentro do país e fora do país, com o Ministério Público do Trabalho, nós tivemos uma luta muito difícil para ter adquirir confiança. E nessa vitória que nós tivemos agora no acordo, que a Shell chamou para um acordo, nós colocamos três condições. Que nós não submeteríamos a junta médica e também estipulamos um valor mínimo de fazer o acordo que foi 70% da indenização que já tinha sido determinada pelo juiz de primeiro e segundo grau. E também havia 1.142 pessoas habilitadas no processo através de um site da Procuradoria do Trabalho. E nós não abrimos mão dessas três coisas e a gente conseguiu fazer um acordo histórico. Hoje o trabalhador ele pode ir no médico o que ele quiser e no hospital o que ele quiser, no laboratório que ele quiser, que tiver que fazer exame. Hoje ele tem direito a reembolso de remédio custeado pela Anvisa, aprovado pela Anvisa e também tem tratamento dentário. Tudo com solicitação e prescrição médica ou de dentista. o pagamento é feito antecipado durante cinco dias na conta da pessoa, depois é só apresentar o contra-recibo e cirurgia e também assim por diante. Só que a nossa luta agora não tem mais fim, porque isso abrangiu o trabalhador e filho que nasceu no período laboral lá. então nós temos que ter uma luta constante e contínua e orientar os nossos filhos para dar sequência no nosso trabalho. Eu acho que não daria tempo de eu falar tudo aqui, eu gostaria de agradecer a todos e muito obrigado e estou à disposição.